Tem uma frase que eu adoro se você está com medo vai com medo mesmo e essa é a verdade para o empreendedor sempre que eu vou dar uma palestra ou sempre que eu vou começar um novo projeto é lógico que dá um certo medo dá um certo medo de dar errado o medo da rejeição o medo de o que as pessoas vão falar ou pior que meu cunhado vai falar aos meus concorrentes sempre dá medo o medo ele não é pra ser eliminado é pra você lidar com ele você tem que viver apesar do medo você tem que conviver com o medo se você tem medo vai com medo mesmo agora é lógico não de uma maneira irresponsável se você tem um bom planejamento se você tem um plano contingencial se você tem lastro para se algo der errado se você calculou o tempo e dobrou essa essa perspectiva porque de repente pode dar errado mesmo mas se você está preparado não se importe tanto com o medo que você vai sentir vai com medo mesmo